Cálculo de peso, balanceamento e performance no Longitude Charlie 700, vem comigo. Em Land Data, como nós estamos aqui ainda em Serra, bravo meu papá, ele tá ainda puxando as informações daqui de onde nós estamos. Ao longo do voo, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui em Takeoff Data, você vai fazer em Land Data. Vai entrar aqui e vai configurar as informações do weather lá no momento, a pista, você vai confirmar as informações da pista, o Land, como é que você vai fazer seu pouso, se é com o flap full, anti-ice off, e quando você alimentar essas informações, ele vai habilitar também aqui a guia Land Data, pra você fazer a mesma coisa que você fez aqui no Takeoff, aceitar as velocidades, pra elas virem pra cá também pra você e você poder fazer o seu pouso, certo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma